E recentemente eu salvei Donkey Kong Country 1 do Super Nintendo Será que esse jogo é bom? Vale a pena jogar? Bom, a minha experiência de vida, eu sempre fui aquele cara que falou que Donkey Kong é bom Que Donkey Kong é louco esse jogo Mas, igual a maioria, só falou e nunca salvou Pois tem muita gente que se encaixa nesse quadro aí De falar que o jogo é bom, assistir o vídeo no YouTube e nunca ter jogado Se quer, ou jogou uma telinha ou outra, por acaso, passou uma tela ou outra Conhece porque viu alguém jogando Essa era a minha situação até a gravação dessa live, desse vídeo Até porque eu salvei Donkey Kong e eu vivi uma experiência incrível Foram duas lives no canal do colecionador e tivemos várias experiências Uma das coisas que me chamou muita atenção foi a sua jogabilidade Algumas telas são difíceis, outras nem tanto Mas exige uma certa habilidade do jogador Eu gostaria de ressaltar que esse jogo não é tão simples assim As primeiras telas são bonitas, são legais, são da hora Só que você acaba encontrando telas que é cabulosa Um dos pontos que tem que se destacar é a sua música As suas músicas são simplesmente incríveis São músicas que combinam perfeitamente Tanto a da tela da água como a música intro de apresentação E outras telas tem umas músicas muito legais Um outro ponto positivo é um ponto positivo que muita gente odeia Tela d'água Esse jogo tem uma tela d'água que não te deixa nervoso Você não fica tão irritado Porque ele tem uma movimentação aquática muito legal debaixo d'água E isso flui bastante Até porque eu peço para você que é novo no canal Se inscrever e deixar seu like porque isso me ajuda demais Um outro ponto que é negativo do jogo Muita gente acha que vai concordar comigo E eu quero até saber a sua opinião Põe aqui no comentário A respeito dos chefes Os mestres do jogo são os mestres muito simples São os mestres muito besta Não foi nada elaborado São os mestres bem tosco Eu acho que não ficou tão legal Esse é o primeiro game da franquia Tem Donkey Kong 1, 2 e 3 E eu salvei o 1 primeiro Pretendo salvar o 2 e o 3 E se você é novo aqui no canal E acabou de se inscrever Vai acompanhando essa série Até porque a gente vai ao encontro do mais raro aqui do canal E a gente não só vai ao mais raro Como a gente joga também E foram duas lives de pura emoção aqui no canal Pontos que eu quase desisti A tela da neve Mano, a tela da neve foi a tela mais chata do rolê Foi a tela que trava É a tela trava live É aquela tela que a gente entra em depressão Fica querendo passar a tela E a gente não consegue Mas tem um esqueminha sujo Que é um corte de caminho Que é um caminho secreto Que você passa essa tela super tranquilo Daí pra frente tem outras telas Que são chatas também Que exigem uma habilidade maior com o pulo O jogo ele traz essa proposta muito legal Onde você joga com dois macacos E desenvolve uma gameplay bem fluida Até porque Eles não são o mascote principal da Nintendo O principal é o Mario Mas Tudo que é da Nintendo É sagrado Podemos dizer assim Tudo que é da Nintendo é glorioso Por quê? Porque eles tratam Eles trazem o jogo Com muito carinho e amor Para o fã E eu acho que foi isso Que eles propuseram nesse jogo Tanto com a intro Com a apresentação bonita Umas músicas bem legais Uma gameplay bem fluida É um jogo que você pula bastante Diferente de Super Mario World Esse jogo você tem que dar uns pulos Muito mais precisos Pra sobreviver E tem umas partes que são pulos hit kill Que tipo de pulo que é esse? É aquele pulo que se você errar Você morre Né? Então O jogo tem muito disso Sobre os seus personagens Os inimigos Tem uns inimigos Que são muito simples Muito besta Muito mal aproveitado São uns inimigos assim Muito zoado mesmo Eu acho que A graça mesmo O desafio do Donkey Kong É a tela em si Que é bem elaborada Já os inimigos Eu não achei Eles bem trabalhados Apesar que é o primeiro game Da franquia Eu não sei Se o Donkey Kong 2 e 3 Eles são melhores Eles apresentam Uma mecânica diferenciada No rolê Mas É Os inimigos Eu achei que Eu achei que deixou a desejar Né? E o principal disso tudo É o mestre O mestre Ele deixa muito Todos os mestres Deixam muito a desejar O final Ele tem um Para quem não salvou Ainda Eu não Bom Eu vou falar o final A partir de agora É spoiler Tá? É Quem não salvou Ele tem dois finais Um é um final fake Né? Que inclusive Trollou eu ao vivo Na live Que eu pensei Que eu tinha salvado Abandonei o controle E o mestre Foi lá e me matou Os créditos subiu Apareceu o Tend E aí eu me trolei Pô colecionador Você falou O final do jogo Colecionador Pô já tem 30 anos Que lançou o jogo Você não jogou ainda Ajuda nós aí Né pai Então Essas são as minhas Considerações Antes disso Eu quero saber Qual é a sua experiência Com esse jogo Você chegou a jogar ele Na época Ou recentemente Você salvou Ou você só assistiu Jogou uma telinha Ou outra Fez igual Eu falei no começo do vídeo E se você assistiu Esse vídeo Até o final Põe DK No comentário Assim eu vou saber Que você assistiu Até o final E vou deixar um like Um coraçãozinho Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Eu vou mandando um salve Para todos os membros Nível 1, 2 e 3 E os apoiadores Com o Pix dessa semana Essa semana Ninguém ajudou ainda Mas você pode ser o primeiro Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo Bom Eu já salvei Todos os DK Mas esse foi o meu primeiro review Vejo os últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado Deus abençoe E aí E aí E aí E aí E aí